Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, Divina Vontade, Reina, na minha vontade, a minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me o gole da vontade de vir na minha alma, dai-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais, Divina Vontade, Reina, na minha vontade, eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo, Suprema Majestade, eu venço a Divina Vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tem de direito, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado, Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade, dai-me então, Senhor, a tua divina vontade, vem, divina vontade, nessa ação que estou a fazer, em todas as ações que farei durante esse dia, Amém, eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo, vende, Espírito Santo, vende por meio da poderosa intercessão, demaculado Coração de Maria, vossa Amadíssima Esposa e Nossa Mãe, Amém, vende, Espírito Santo, vende por meio da poderosa intercessão, demaculado Coração de Maria, vossa Amadíssima Esposa e Nossa Mãe, Amém, vende, ó Espírito Santo, vende por meio da poderosa intercessão, demaculado Coração de Maria, vossa Amadíssima Esposa e Nossa Mãe, Amém. Então, Deus abençoe a cada um que vai ver esse vídeo, então nós vamos fazer um estudo, né, sobre o processo de transição da vontade humana, da vida humana, a vida divina, que é esse processo de purificação, de entendimento, em que a gente vai deixando pra trás coisas nossas, à medida que a gente vai estudando o Livro do Céu e compreendendo o propósito, o que Jesus espera de nós, então nós vamos deixando coisas da vida velha pra trás, que é esse processo da morte do eu, da renúncia de si mesmo, para poder viver a vontade divina, ou seja, viver o que Ele deseja de nós, a cada momento a gente vai fazendo descobertas do propósito de Deus na nossa vida, e em volta disso, né, do projeto dEle, porque Deus, Ele tem um projeto pra cada ser humano, Ele fez tudo dentro da sua vontade divina, que é um plano que abraça todas as coisas, então tudo o que existe, foi feito pra estar essa vontade divina, a vontade divina é o que cerca tudo, tudo o que nos acontece, que nos envolve, então, todas as coisas tem o seu lugar, um posto, dentro da vontade divina, da vontade de Deus, como Deus pensou, porque Deus criou as coisas, não foi do nada, sem pensar, saiu tudo da mente de Deus, e saiu perfeitas, porque Deus é perfeito, então, quando Ele pensou em cada coisa, Ele pensou no seu devido funcionamento, e como cada coisa deveria se comportar, e de acordo com a sua própria natureza, né, então, quando Ele criou, por exemplo, esse mundo que a gente chama de mineral, né, Ele criou uma pedra, uma rocha, criou as coisas que a gente pega, né, Ele pensou em como isso funcionaria, para quê, já pensou em como isso poderia ajudar o homem na construção, e tantas coisas, então, essas coisas servem a um propósito, elas não, elas estão servindo ao propósito de Deus, entende? Porque elas foram feitas para ser usadas, de uma forma, de uma maneira, seja para ajudar o ser humano no processo de construção civil, seja para ajudar em várias coisas, então, assim, tudo Deus criou e tudo funciona perfeitamente na natureza, e tem esse reino vegetal, né, nós podemos dizer assim, que é a natureza, que Deus pensou em como ela seria, né, cada coisa criada, cada planta, a finalidade de cada planta, o bem que cada planta ia fazer na vida dos seres humanos, então, assim, Ele pensou em cada coisinha, e todas as coisas obedecem a essa ordem, elas não estão fora dessa obediência que elas foram colocadas, mas elas estão funcionando em seu posto para qual elas foram criadas, produzindo o que é para produzir, você vai ver, o pé de abacate vai produzir o abacate, o pé de manga vai produzir a manga, e no tempo dá a manga, e tem o tempo para ela, então, a plantinha, assim, cada coisinha, tem a sua época, tem a sua finalidade, tem o paraquê que ela é usada, e tem nela elementos que fornecem ao nosso organismo as vitaminas necessárias, então, tudo Deus já pensou perfeitamente dentro de um posto, e você não vai ver a criação dando saltos, não existe essa linguagem maluca aí, que se dizem por aí, em que as coisas dão saltos quânticos, né, que nesses saltos elas evoluem até chegar à espécie humana, é ridículo, esse racionalismo humano, que tira Deus da jogada, né, que quer tirar Deus da jogada, não, as coisas sempre serão o que elas foram feitas para ser, e quem conserva elas, sem precisar recriar cada dia, é Deus, porque o fiat divino tem o poder de manter as coisas conservadas, então Deus não precisa todo dia dizer, faça-se de novo esse pé, faça-se de novo essa planta, não, bastou Ele dizer uma vez, e as coisas estão feitas, e permanecem pelo mesmo poder, o poder que moveu Ele dizer, faça-se, é o mesmo poder que faz as coisas se manterem, então tudo funciona dentro de uma ordem, que Deus criou, assim é o mundo animal, as criaturas, e todas elas obedecem a essa ordem, que elas foram colocadas dentro de um limite físico, dentro de uma condição, então cada animal tem o seu habitat, tem a sua forma de sobrevivência, tem o seu instinto animal, que foi o instinto que Deus colocou nos animais, que leva eles a caça, que leva eles a reprodução, que leva eles a viver, dentro de uma ordem que o Senhor falou, crescer e multiplicar, encher tudo, os céus, as aves, falou, encher o céu, encher o mar, encher a terra, mas é dentro da sua espécie, então nada vai sair fora dessa ordem, de animal, cada animal também, ele tem uma obediência, ele está dentro dessa obediência, que um posto, que Deus colocou eles, então esses animais, vão seguir o seu posto, o passarinho não vai sair do seu posto, e viver em uma vida de coelho, de morcego, não, porque não é isso, ele é um pássaro, e dentro desse pássaro, existe várias classes, divisões, raças, vamos dizer assim, então cada um também, tem um tipo de pássaro, e o pássaro vai se relacionar, com a sua própria espécie, então assim, dentro da sua própria espécie, então cada coisa, está organizada, bem distribuída, e estão todas em concordância, com o seu criador, sendo que elas foram feitas, para ser, assim os elementos, os astros, tudo o que nós vemos, está no seu devido lugar, dentro de uma ordem, e assim Deus pensou, cada um de nós, seres humanos também, dentro de uma ordem, então nós temos um posto, para o qual nós somos criados, por Deus, de homem, e de mulher, e dentro desse posto, nós temos, diferença, com as outras coisas criadas, porque, nós somos homens, e mulheres, e fomos feitos, a imagem de Deus, e nós temos o domínio da razão, nós vivemos por um instinto, animal, como são os animais, mas nós não, nós temos consciência, nós temos alma, e nessa alma, tem atributos, faculdades, que é a memória, inteligência e vontade, que é essa capacidade de Deus, são poderes da alma, que Deus deu, para que nós possamos viver, unidos a Deus, compreendendo a ação de Deus, como filhos e filhas de Deus, tendo conhecimento dele, e tendo uma vida com ele, que é uma vida, não só humana, como os animais, assim, animal, tem uma vida animal, mas nós temos também, uma vida espiritual, então, nós somos corpo, alma e espírito, então, nós temos três dimensões, aí, dentro de nós, para que, nessas três dimensões, nós vivamos bem, corporalmente, dentro da ordem corporal, que é essa ordem natural, se você foi feito, ser humano, tem o que você come, tem, você se veste, você trabalha, você tem uma vida, e você precisa seguir, você tem uma ordem, temos uma ordem ali, não podemos viver, querendo ser animais, e se comportar humanamente, como um animal, como muitos estão fazendo, isso é uma desordem, porque, dentro de um, como que um ser humano, se comporta, um ser humano anda de quatro, o ser humano anda igual um animal, e come como um animal, e vive como um animal, não, o ser humano anda, com seus dois pés, bem erguido, então, tem a forma física, de se comportar, de conversar, de se relacionar, de viver, que não é como os animais, então, o ser humano não pode viver como animal, isso seria, sair fora dessa ordem natural, que Deus nos criou, então, sendo ser humano, nós temos uma ordem para viver, uma ordem para obedecer, e nós temos um corpo, que tem uma fisiologia, e nós temos que seguir essa fisiologia, que precisa do alimento, que precisa da água, que precisa do banho, que precisa dos cuidados devidos, de um ser humano, desde um bebezinho, até um idoso, tem uma ordem ali, que nós temos que obedecer, da nossa própria natureza, que Deus criou, o nosso corpo, então, dentro disso, também tem uma natureza, que nós temos que seguir, de ordem, porque nós somos amados por Deus, porque nós somos criados por Deus, mas nós não podemos só fazer essas coisas, porque, é para a gente sobreviver, o ser humano não foi feito, para pensar como animal, que só foi feito, para sobreviver, e cada dia cuidar da sua caça, e sobreviver, e garantir, que a sua prólice, se garanta, se viva, se conserve, mas não, nós seres humanos, não fomos feitos só, para comer, para dormir, para trabalhar, nós somos corpo, alma e espírito, então, nós somos feitos, para o principal, que Deus vai falar, no livro do céu, o para que, que nós somos criados, é para ter relacionamento, com Deus, entende, então, nós temos, e o fruto, desse relacionamento, vai nos levar, a viver uma ordem, também natural, e a consequência, de não ter, esse relacionamento, é que vai levar, a desgraça, do ser humano, que é sair, do seu estado natural, e se agir, de forma, contra a sua natureza, e fazer coisas, que vão contra, a sua natureza, que é o que a gente vê, no mundo, é a falta, dessa união, desse conhecimento, de Deus, desse autoconhecimento, de si mesmo, em direção, ao que Deus diz, não é um autoconhecimento, em direção, que o ser humano, quer entender, sobre si mesmo, porque está cheio, de pessoas, ensinando isso, mas muitas vezes, o ser humano, quer um autoconhecimento, mas para buscar, vamos dizer assim, que palavra, que eu posso dizer, ele quer, um autoconhecimento, para reafirmar, para se afirmar, do jeito, que pensa, sobre si mesmo, então, não importa, eu sou uma mulher, mas eu quero ser homem, então, eu busco autoconhecimento, para dizer, que eu sou feita, para ser homem mesmo, então, tem umas bagunças, por aí, então, se não levarmos, se não usarmos, as nossas potências, superiores, para refletir, para buscar, a união com Deus, acabamos também, bagunçando, nessa natureza, e começamos a confundir, as coisas, então, uma mulher, começa a não agir, como mulher, um homem, começa a não agir, como um homem, e vai pecando, contra a sua própria natureza, destruindo a sua própria natureza, que Deus criou, mutilando, essa natureza, né, estragando, essa natureza, desfigurando ela, e saindo, dentro dessa, harmonia, então, o que que é, para nós, o que que é, essa mensagem, da divina vontade, é o chamado, para que nós possamos voltar, ao estado original, e que nós vamos viver, essas três dimensões, na santidade verdadeira, para a qual nós somos criados, tendo essa união, esse conhecimento de Deus, esse conhecimento em Deus, é um conhecimento de sim em Deus, eu sou criatura de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, então, se eu sou filho de Deus, tem uma forma de como, ser filho de Deus, que Deus já pensou, nem em mim, como ele pensou em mim, dentro desse plano, o que que Deus quer, que eu, como o comportamento, que eu tenho que ter, como filha dele, e qual o comportamento, que eu tenho que ter, como um ser criado, por ele, sendo eu, não adianta eu olhar, para o passarinho, não adianta eu olhar, para, para as coisas criadas, vão me dar, a informação sim, olha como tudo é bonito, e ordenado, olha quando as coisas, são feitas do jeito, que Deus pensou, como que tudo funciona bem, elas vão te dar, no livro do céu, vai ter várias passagens, que vai falar sobre isso, como que a própria criação, te ensina a ordem, a própria criação, te aponta a Deus, aponta o amor de Deus, e te ensina a amar, o seu criador, só que, aí você tem que se colocar, no seu lugar, de ser criatura, homem e mulher, e viver, dentro disso, esse processo, como eu devo, corresponder, o meu criador, agora, o que que, o meu criador, deseja de mim, qual que é o posto, que eu devo, me colocar, como, uma pessoa, feita por Deus, né, sendo como eu sou, fisicamente, como eu sou, então, aí você começa a descobrir, né, pelo que Deus fala, do homem, pelo que o próprio Deus, vai falar, o que é o homem, para ele, como ele pensou, o propósito dele, né, e ali você vai se colocar, no seu posto, você mulher, tem o seu posto, também de mulher, dentro de uma ordem, que não é agir, como um homem, é agir, como uma mulher, e como a mulher, foi pensada por Deus, quando Deus criou a Eva, como que Deus pensou, a mulher, nesse propósito divino, então, você vai descobrindo, como que Deus pensou, na mulher, dentro desse propósito divino, para ser essa mulher, dentro desse propósito divino, a mesma coisa, é o homem, como que Deus pensou, em mim, sendo um homem, vivendo, dentro desse propósito divino, ah, então, é dessa forma, que Deus quer que eu haja, então, Deus me criou, para essa finalidade, e assim, as coisas vão se encaixando, então, você vai também, respeitar a sua natureza, na dimensão, corpo, também, não vai fazer, algo que é, contra esse corpo, algo que vai, contra essa ordem, porque lá, você só vai saber, a posição, de um homem, a posição, de uma mulher, dentro desse âmbito, de como os dois, tem que se comportar, né, então, e mais ainda, como, eu devo me relacionar, com o meu criador, que tipo de relacionamento, que Deus quer comigo, é um relacionamento, que está acima, do que ele tem, com as coisas criadas, entende, porque as coisas criadas, foram feitas, para servir ao homem, mesmo, mas não foi feita, para que Deus habite nelas, foram feitas, para comunicar, a beleza de Deus, os atributos de Deus, para servir, né, para amar, através delas, Deus ama, através da criação, mas, é diferente, Deus quer desenvolver, uma vida, dentro de você, você tem um espírito, porque Deus, quer habitar, junto com você, então, você foi feita, para uma união, mais íntima, que supera, as outras coisas criadas, e aí, você vai descobrindo, que Deus quer, uma intimidade, e mais do que isso, quando você, se apaixonar, e quando mais, você conhecer a Deus, você vai perceber, é minha obrigação, voltar para a ordem, não estou fazendo um favor, eu não estou fazendo algo ou não, eu estou fazendo nada mais, nada menos, do que a minha obrigação, se tudo está no seu lugar, se a criação está no seu lugar, se as coisas criadas, estão no seu lugar, eu como homem, eu como mulher, é minha obrigação, voltar para Deus, é minha obrigação, me colocar no meu lugar também, é minha obrigação, viver como filho de Deus, entende, fora isso, eu estou roubando, fora isso, eu estou vivendo inútil, fora isso, eu estou perdendo tempo, fora isso, eu estou vivendo sem finalidade, fora isso, eu estou usando o meu corpo, e vivendo a minha vida, né, mas desligada, da minha verdadeira finalidade, eu estou perdendo tempo, entende, então é muito sério, então nós temos uma finalidade, e é isso que nós temos que descobrir, e descobrir, se colocar, e agradecer a Deus, por nos chamar novamente, porque aí você vai descobrir, que tudo o que foi feito, a redenção do homem, Jesus ter vindo, e ter nos ensinado, Jesus o principal, na vida dele, foi ensinar a gente, a viver como filhos e filhas de Deus, ele foi o modelo perfeito, para que a gente perceba, que nós fomos chamados, para ser filhos e filhas de Deus também, então, é para nos devolver, essa vida, é para nos trazer, para esse momento, em que nós nos colocamos, no nosso devido lugar, porque se a gente não estiver, no nosso devido lugar, não vamos amar Deus de verdade, não vamos amar Deus, como ele fez, para que nós o amássemos, não vamos amar ele, nessa ordem original, na santidade original, que ele criou, para cada um de nós, então é isso que é, a vida na divina vontade, é viver a verdade, viver a ordem, viver realmente, uma vida com Deus, consumada, unida, sendo um com o Criador, tendo o próprio Criador, vivendo em você, através de você, por meio de você, porque esse é o plano dele, então para isso, nós precisamos ser, vamos dizer assim, quebrados novamente, reconstruídos, é um nascer de novo, como Jesus falou para Nicodemus, porque nós trazemos, muitas ideias erradas, de fruto, desde o pecado original, pensamentos errados, sobre Deus, desconfianças, do amor de Deus, uma visão errada, sobre si mesmo, uma visão errada, de tudo, e por causa da vontade humana, e aí nós precisamos voltar, a essa origem, e ser reordenado novamente, vivendo a obediência a Deus, como as coisas criadas obedecem, e vai viver isso diferente, porque as coisas criadas, Deus disse assim, faça-se aparecer o sol, e o sol está lá, ele não questiona, ele não tem uma vontade humana, que possa dizer, hoje eu não quero aparecer, eles são fruto de uma palavra, que diz, faça-se, 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 nós não somos assim, nós fomos pensados por Deus, fomos pensados por Deus, ele, ao ver Jesus, ao ver Nossa Senhora, pensou em um povo, nós somos pensados por ele, nós somos amados por ele, quando ele criou o homem, disso é muito, mas muito bom, é uma entonação totalmente diferente, é um, ao criar o homem para Deus, você vai ver no livro do céu, é uma felicidade, meu Deus do céu, um gozo de alegria, e de felicidade ao criar o homem, entendeu, porque a sua obra sim, que foi feita a sua imagem, semelhança, para ele poder se ver através do homem, para poder viver em correspondência com ele, em que ele vai ter pensamento, palavra para dizer, atitudes para tomar junto com Deus, uma vida que as coisas criadas, não pode dar essa vida, desenvolver essa vida, então nós não somos, nós não somos uma coisa que Deus aperta e fala, faz isso, você agora vai fazer isso, você vai fazer isso agora, não, Deus nos deu liberdade, nos deu livre-arbítrio, para que nós possamos desenvolver um amor verdadeiro por ele, mas um amor fruto de uma consciência, em que o próprio homem dá uma resposta a Deus, de correspondência, de dizer sim para o chamado de Deus, de desejar essa união com Deus, de querer estar com Deus, então ele nos deu a liberdade, para que nós possamos, fazer, dar essa resposta, e compreender, querer compreender ele com consciência, não é uma coisa imposta, você vai fazer isso, porque eu quero, e pronto, não, não, ele quer um amor verdadeiro da criatura, ele foi feito, é um amor de filho com o pai, e o filho também conhece, o filho também responde, o filho também corresponde, então tem que ser uma coisa voluntária, voluntária, verdadeira, entendeu, porque Deus é livre, então ele nos fez livres, entendeu, então Deus ama com liberdade, então é para nós amarmos também, nessa liberdade, e viver, e querer obedecer, por amor, entende, não é uma obediência imposta, mas precisa ser, uma obediência verdadeira, de uma decisão verdadeira, por Deus, então é muito importante, né, então vamos ver, o que nós podemos tirar, desse primeiro trecho aqui, do livro do céu, né, que é o volume 1, é o primeiro momento, que a Luísa começa, então, a escrever, né, ela recebe a ordem, para começar, a escrever, tudo o que se passa, com ela, com Jesus, então ela vai começar, e, dentro do que ela lembra, por isso que não tem, uma data específica, porque, é a ordem, das memórias, é coisa que ela já tinha vivido, mas ela começa a escrever, a partir do momento, que, ela recebe a sua obediência, né, que ela precisa escrever, então, Deus dá graça, para ela, claro, e ela, vai escrevendo, de acordo com o que ela, recorda, e ela tem, total ajuda, do Espírito Santo, para isso, né, então, vamos lá, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, por pura obediência, começo, a escrever, tu sabes, ó Senhor, o sacrifício, que me custa fazer, e que me submeteria, a mil mortes, antes de escrever, uma só linha, das coisas, que passaram, entre tu, e eu, ó meu Deus, minha natureza, treme, sente-se esmagada, quase desfeita, só de pensar, a dar-me força, ó vida, da minha vida, a fim de que possa cumprir, a santa obediência, tu que deste a inspiração, ao confessor, dá-me a graça, de poder cumprir, o que me é, mandado, ó Jesus, ó esposo, ó minha fortaleza, a ti me dirijo, a ti venho, em teus braços, me introduzo, me abandono, me repouso, a consola-me, em minha aflição, e não me deixe só, e abandonada, sem sua ajuda, estou certa, que não terei força, de cumprir, a subediência, que tanto me custa, me vencerá o inimigo, e temos ser repudiada, justamente, por ti, por minha desobediência, olha para mim, olha para mim, outra vez, ó santa esposo, nesses, teus braços, vê quantas trevas, me rodeiam, são tão densas, que não deixo entrar, nem sequer, um átomo de luz, na minha alma, ó meu místico, só Jesus, resplandeça, essa luz, em minha mente, a fim de que faça, fugir as trevas, e possa, livremente, recordar, as graças, que fez a minha alma, ó só eterno, manda outro raio, de luz, ao íntimo, de meu coração, e o purifique, da lama, em que jaz, o queime, o consuma, em teu amor, a fim de que, ele, que mais que tudo, provou as doçuras, de teu amor, possa claramente, manifestá-las, a quem está obrigado, a culpa é minha, meu só Jesus, manda outro raio, de luz, ainda, sobre meus lábios, para que possa, dizer a pura verdade, com a única, finalidade, de conhecer, se é verdadeiramente, você, ou bem, ilusão, do inimigo, mas, ó Jesus, com a escassa, de luz, vejo, ainda, nesses, braços teus, mas, ó Jesus, com a escassa, de luz, vejo-me, ainda, nesses, braços teus, acontenta-me, do que tanto me amas, continua a mandar-me luz, ó meu sol, meu belo, propriamente, quero entrar no centro, afim de ficar toda abismada, nessa luz puríssima, faz, ó sol divino, que esta luz, me proceda adiante, e continue junto, deixa eu ver se eu li certo, né, o que ela está falando aqui, ó meu sol, meu belo, propriamente, quero entrar no centro, afim de ficar toda abismada, nessa luz puríssima, faz, ó sol divino, que esta luz, me preceda, diante, me continue junto, pode ser, me mantenha, né, me continue junto, circunde-me, por toda parte, se introduza, nos mais íntimos, esconderijos, do meu interior, afim de que, consumindo, eu ser terreno, transforme tudo, em seu ser divino, virgem santíssima, mãe amável, venha em meu auxílio, obter-me de você, e meu doce Jesus, graça e força, para cumprir esta obediência, São José, meu amado protetor, Senhor, nesta circunstância, Arcanjo São Miguel, defenda-me do inimigo infernal, que tantos obstáculos me põe na mente, para fazer-me faltar esta obediência, Arcanjo São Rafael, e tu, meu anjo guardião, vem te assistir-me, acompanha-me, a dirigir, a minha mão, afim de que possa escrever só a verdade, seja tudo para a honra e glória de Deus, e para mim toda a confusão, ó santo esposo, venha em minha ajuda, ao considerar as muitas graças que fizeste a minha alma, e sinto-me toda espantada, toda cheia de confusão e vergonha, ao me ver ainda tão má, sem como responder as tuas graças, mas meu amável e doce Jesus, perdoa-me, não me retire de mim, mas meu amado Jesus, meu doce Jesus, perdoa-me, não te retire de mim, continua derramando em mim a tua graça, a fim de que possas fazer de mim, um triunfo de tua misericórdia, então, uma oração muito sincera, uma oração muito sincera para Jesus, o que eu posso falar desse trecho, o que a gente pode falar desse trecho, primeiramente, ela fala, por pura obediência, eu começo a escrever, então assim, você vê que é toda, por saber que é a vontade de Deus, ela está obedecendo, é por pura obediência, mas ela não sente nela, você vê assim, pelas palavras dela, que ela se sente muito incapaz nela mesma, de fazer isso, e fala do jeito que ela fala assim, se mostra assim, que ela sente uma repugnância muito grande, de contar, o que passa com ela e com Jesus, então, ela tem dificuldade, de se manifestar, de contar essa vida, de contar o que Jesus falou, de contar como que Jesus veio, o que que ele fez quando ele veio, o que os dois fizeram juntos, o que que eles viveram juntos, os assuntos que ele disse, contar a intimidade, e colocar ela no papel, então, aqui é o início do início do início, e a Luísa tem com ela aquilo que todo católico carrega consigo, aquela visão, até o momento ali, ela tem aquela visão da santidade humana, e a pessoa pensa, não, eu não posso contar a minha vida espiritual, não posso abrir isso, podem pensar que eu sou soberba, porque Jesus disse coisas para mim mesmo, às vezes, em direção à minha missão, situações que as pessoas podem não entender, como que Jesus aparece, e tem determinadas atitudes comigo, e ela carrega aquele escrúpulo, da visão, que os santos também carregaram consigo, porque a visão que ela tinha naquele momento, de não querer contar o que se passa na alma dela, ter dificuldade de abrir, porque aquela não ia contar só por confessor, em um confessionário, mas ela ia pôr no papel, e o que que significa pôr no papel, significa trazer a público, significa expor aquilo para fora, e ela ainda tem aquela visão mesmo, da santidade humana mesmo, que é soberba contar, que tem que fazer silêncio, e eles pensam, ah, mas o silêncio de Nossa Senhora, que guardava tudo no coração, eu também quero guardar no meu coração, eu quero ser invisível, eu quero ser invisível, eu quero ficar no anonimato, eu não quero que ninguém saiba que eu exista, ou que esteja acontecendo alguma coisa comigo, eu não sei o confessor, porque ele tem que vir, e mesmo assim, ela com muita dificuldade de aceitar os confessores, muita dificuldade mesmo, e Jesus deixando claro o que era a vontade dele, várias vezes ela falava, podia ficar só entre nós Jesus, podia ser só eu e você Jesus, e ele disse que não, que não é assim, que ele não fala sem propósito, ele não está indo lá, para ter uma vida com a Luísa, e aí eu vou sair do céu, e quero ter uma vida com a criatura, e dizer coisas lindas para ela, e ela dizer coisas lindas para mim, e nós ficamos ali conversando, não, Jesus está trabalhando, para o todo, para trazer uma mensagem universal para a humanidade, é por um propósito universal, e justamente porque, é para que esses conhecimentos cheguem até nós, é que foi pedido para ela escrever, justamente para começar a entender, que a missão dela não é, uma santidade isolada, ela e Jesus e pronto, que Jesus não traria conhecimento, se não fosse para fazer com que eles, fossem levados para os outros, Jesus não é assim, ele não vem à toa, ele não vem para brincar, se ele está vindo, se ele está falando, é para contar isso, e aqui está no início, mas a gente já fala, ela vai entendendo, que a vida dela não é dela, é uma vida desenvolvida com Jesus, é uma vida de Jesus nela, e essa vida é para ser comunicada, então isso significa, falar do que se passa com ela, falar do que Jesus está ensinando para ela, contar como que é esse trabalho de Jesus, para ter registrado para nós hoje, mas veio de um sacrifício muito grande, veio porque, imagina, é um falar diferente, do que tudo que ela já ouviu, possa ter ouvido, então, é diferente, e ela teria que abrir mão de qualquer visão escrupulosa que ela tinha, de que eu não quero aparecer, eu não quero ter que contar o que nós dois estamos falando, eu não quero escrever isso, eu nem vou conseguir lembrar Jesus, tudo o que se passou conosco esse tempo todo, mas aí para você ver que é pura graça dele mesmo, para a pessoa conseguir recordar e transmitir, a própria graça dele que está ali, ele fala isso para ela, que ele estaria auxiliando ela em cada momento, que se não fosse a graça dele, se não fosse ele, ela realmente não conseguiria dizer nada, mas é aquela confiança, sabe, aquele abandono, de confiar que Deus, ele sabe o que ele está fazendo, que é Deus mesmo, é o Espírito Santo, acreditar nessa ação do Espírito Santo, que nos recorda de Deus, que nos recorda do amor de Deus, que nos dá inspiração, que nos dá as palavras, que nos direciona, entendeu, mas é bem interessante, que aí você vê assim, que é tudo é Jesus mesmo, que era tudo a palavra de Jesus mesmo, ela jamais colocou algo assim, eu quero colocar algo meu, até o que a Luísa falava dela, era porque Jesus queria que ela, dissesse, fala o que você tinha pensado, e o que eu consertei, coloca no papel o pensamento que você teve antes, e a correção, que logo eu apareci, e disse, ela não podia ocultar a parte dela, não estaria dando glória para Deus, até porque depois ela vai entender que não se trata dela, se trata da ação de Deus na alma dela, para que nós também possamos estudar hoje, e entender como que é esse processo, para a gente conseguir trazer para a prática da nossa vida, entender o trabalho de Jesus, a gente não fica preso na pessoa da Luísa, no sentido de que, aí eu também tenho que escrever um livro do céu, aí eu tenho que ficar numa cama, camada, tem que ter padre para me dar obediência, para me ler o livro do céu, não, não tem que, porque o livro já foi permitido, já foi liberado, para que nós possamos, como leigos, conhecer essas verdades, então não precisa, não é uma vida igual a da Luísa, a gente precisa entender aqui, que há uma alma, e como é a ação divina nessa alma, o que Deus está ensinando, pegar essa substância, que é esse ensinamento de Jesus, por cima da vida da Luísa, para captar, como que Deus trabalha numa criatura, entendeu, aí ele pegou um exemplo ótimo, uma criatura que tem coisas, que nós também carregamos, medo de falar, medo de expor, a própria vida, às vezes uma visão muito apegada, à virtude que a gente tenha, aí eu tenho que ser silenciosa, então eu não gosto de gravar áudio, em um grupo de WhatsApp, e falar do livro do céu, em público, aí eu não gosto de contar, o que aconteceu na minha vida, parece que eu estou fofocando, parece que eu estou contando o caso, as pessoas têm tanto receio, e tantas visões estranhas, mas eu vou ser soberba, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, então uma visão sobre si mesmo, então, às vezes a gente está bem, a gente traz essas coisas, que no começo é difícil, é uma resistência que há dentro de nós, para fazer a vontade de Deus, aí Deus deixa claro, é minha vontade agora, filho e filha, você que está conhecendo, o livro do céu, é minha vontade, que você morra, para a sua vontade humana, e que você venha estudar, esses conhecimentos, e às vezes as pessoas, põem muitas barreiras, perguntas, ai Senhor, mas me custa tanto eu fazer isso, me custa tanto Senhor Jesus, fazer isso, eu sou tímido para falar, eu sou tímido para perguntar alguma coisa, eu sou tímido para contar, as duras trevas que eu estou passando, então às vezes a pessoa está passando duras trevas, essas coisas da vida dela, que ela não está compreendendo, e que precisa realmente, de auxílio, para que possa se ordenar na vida dela, essas coisas, para que ela possa viver a obediência, no estado que ela foi criada, para que ela possa viver essa obediência, que é viver na ordem que Deus quer dela, seja ela na igreja, qual a atitude ordenada que Deus quer dela lá, seja ela em casa com os filhos, qual a atitude ordenada que Deus espera dela, seja ela em casa, seja ela, não, mas não é só na vida humana dela, porque o conhecimento da divina vontade, não é para ordenar, simplesmente assim, ordenar minha vida humana, para me conhecer a vontade divina, e ser uma boa esposa, e ser um bom filho, e ser uma boa filha, e ser um bom funcionário para o meu patrão, não, entendeu? Mas você precisa estar nessa ordem, porque é a vontade de Deus, mas é mais além do que isso, é o conhecimento dele, é desenvolver essa vida, é conhecer essas verdades, e anunciá-las para os demais, ser falantes, criaturas que falam de Deus, que falam desse amor de Deus, que ensinam essas verdades, nos meios que Deus nos deu para isso, então quando você vai lá gravar, você que já está estudando com a gente, que já está no grupo, você que é iniciante, não importa, quando você vai gravar, você está fazendo esse ato, que a Luísa teve que fazer, de escrever, a diferença é que Jesus não vai pedir para você escrever, vai pedir para você falar, então olha que interessante aqui, que se a Luísa precisou escrever isso, mostra que a missão dela é muito maior, claro que ela ainda estava aprendendo aqui, mas mostra que a missão era muito maior, porque se a missão dela fosse simplesmente, ter uma vida ordenada lá com Jesus, ela sendo uma vítima lá, e sofrendo por amor a Deus, e ficando lá, como muitos santos humanos, santidade humana viveram, como santos que nós conhecemos, então está bom, não precisa escrever nada, não precisa escrever nada, mas a missão dela é o que? É receber esses conhecimentos, e divulgar eles, contar para nós da divina vontade, contar para nós esses ensinamentos, trazer para o papel, para que hoje a igreja tenha acesso, que nós tenhamos acesso a isso, entendeu? Que nós tenhamos, porque Deus está contando, a sua maior, a coisa mais preciosa, que é revelando a sua vontade, o que está no coração dele, os sentimentos dele mais profundos, a intenção que ele criou, e mostrando, aonde cada coisa se encaixa, a ordem de cada coisa, e a ordem que o ser humano tem que viver, o que o ser humano foi feito, ele vai contar aqui no livro do céu, como que foi essa vida com o Adão, antes do pecado, a gente conhece a historinha ali, mas aí o Adão caiu, não passou no teste, caiu na culpa original, e pronto, mas, e como foi essa vida antes? O que Deus pensou antes? E como que é essa vida na divina vontade? O que que ele quer para nós? Então, é trazer para a terra o seu reino, e para trazer para a terra, precisa passar por essa via humana, de alguém que vai ouvir a Deus, e obedecer, e reescrever, e isso mesmo, no jeito natural que a pessoa faz em escrever o livro do céu, e tem que ser uma criatura humana que dê essa correspondência, e fale aos outros humanos, ah, mas por que que Jesus não veio e ele mesmo disse? Não, não é assim que Deus planejou, entendeu? Precisa ter uma criatura que queira esse reino, que queira esse conhecimento, que queira receber, quem perdeu foi nós, quem perdeu esse, quem não sabia era nós que não sabíamos, né? Só tem que ter uma criatura que corresponda, que queira voltar, fazer esse retorno, e ensinar para as outras, como retornar, o que Deus quer, como faz esse caminho de retorno, então isso mostra que a missão dela é muito maior do que o que ela pensa, que não é só ela ficar ali à disposição de Jesus, para ele chegar sofrer dor, e ela sofrer junto com ele, e consolá-lo não, é para ela contar para nós como isso acontece, para que possamos nós também viver isso, na prática, na realidade da nossa vida, entendeu? Então pegar a mensagem, porque Deus está ensinando, entendeu? Então a mesma coisa para nós, quando nós começamos a estudar, vem muitas coisas, aqui a Luísa não está dizendo, por pura vontade, porque estou super animada, começo a escrever, porque estou super empolgada hoje, acordei empolgada para caramba, com vontade de fazer um monte de coisa, e de escrever o livro do céu, não, não, se ela olhasse para ela, ela não escreveria, dentro dela ela encontrou conflitos, encontrou falta de força, encontrou nela, não encontrou facilidades para fazer isso, ela falou, a minha natureza se sente esmagada, ela se sentia incapaz, desfeita só de pensar na incapacidade, que ela tinha de fazer isso, então você também às vezes se sente incapaz, eu não sei falar Senhor, aí ele vai falar, para com isso, entendeu? É a minha força que basta, a minha graça que te basta, então, às vezes você está bem em você mesmo, você se sente assim, tem que, você não acorda bem, não acorda com disposição, não acorda com vontade, mas quem disse que é por causa de uma vontade, você tem que fazer as coisas, quem disse que, para atender o chamado de Deus, para obedecer, você tem que estar com tudo na sua vida, é facilitado para você, seja dentro de você, no seu interior, sentindo liberdade, e também na sua vida material, humana, tudo tem que estar lindo para você, o ambiente tem que estar perfeito, as pessoas tem que estar perfeitas, o marido não pode estar xingando, o filho não pode estar xingando, chorando, tudo tem que estar muito bonito, naquele dia para você, para que você possa fazer, mas aí não tem sacrifício, aí não tem verdade, aí não tem o morrer para si mesmo, quando a pessoa espera uma perfeição humana, para fazer as coisas para Deus, ela nunca faz, entendeu? Quando ela fica pondo obstáculos na sua mente, dizendo, eu não posso falar, eu não consigo, eu sou burro, eu sou incapaz, e não sei o que, e não sei o que, então, essas coisas acontecem, não porque, ah, foi fácil para vocês que estão falando, não, não é assim, mas essas coisas vêm com sacrifício mesmo, não é esperar que tudo fique ótimo, no começo, nem falar eu queria falar, porque eu falava, eu tenho uma voz horrível para falar, não gosto nem de ouvir a minha própria voz, entendeu? De tanto problema que eu tinha dentro de mim, tanta coisa corroída, tantas trevas, como ela fala aqui, eu também estava esmagada, pelas trevas que eu encontrava dentro de mim, pelas rejeições, e tantas coisas que eu sentia dentro de mim, de mimimi, de vontade humana, de autopiedade, de vitimismo, de pôr dificuldade para fazer tudo, de sempre me mover, só gostava de fazer as coisas quando eu tinha vontade de fazer, só queria trabalhar quando eu tinha vontade de ir trabalhar, entendeu? Então, só queria fazer as coisas quando eu sentia uma motivação para fazer elas, entendeu? Porque esse é o problema da vontade humana, ela é volúvel, ela só faz as coisas quando ela tem uma motivação para isso, ela só faz as coisas quando ela tem facilidade, e quando tem um sacrifício ela não quer fazer, ela dá desculpas e fica se auto-sabotando, fica inventando um monte de desculpinhas e não obedece a Deus, e Jesus não vai facilitar assim para você, porque ele vai querer justamente ver se você vai fazer simplesmente porque ele deseja, porque é a vontade dele, e já começa a se aprender a mover pelos interesses dele, não pelos seus, entendeu? E não esperando que você tenha vontade de empolgação de fazer as coisas para que você medite, hoje eu acordei animado, então eu vou meditar, eu vou partilhar, eu vou estudar, e depois, nossa, me acordei péssimo, eu não vou, não, Deus quer amor, né? E o amor é a obediência, o amor é não pensar em si, mas pensar no que ele pediu, na palavra dele, isso já é começar a entender, se colocar no seu lugar de criatura, em que a criatura se move por uma inspiração de Deus, pela força de Deus, não por uma força que ela busca em si mesmo, em si mesmo você vai ter o nada, como a Luísa fala aqui, eu não tenho nada em mim, eu não tenho força, mas aí ela pede, dá-me força na vida da minha vida, a fim de que eu possa cumprir a santa obediência, tu que deste a inspiração ao confessor, então, já que é o Senhor mesmo, que está falando pela boca do confessor, que disse para mim, para me começar a escrever, então dá-me a graça de poder cumprir o que me é mandado, então é a mesma coisa, você vai pedir o Espírito Santo, vai pedir a força de Deus, para que você comece a caminhar, esse estado é importante, você é o copo vazio, que começa a perceber, só Deus pode me encher, só Deus pode me dar força, só Deus pode me capacitar, só Deus pode me ajudar, e Ele quer isso mesmo, Ele quer que você dependa totalmente dEle, que você vai até Ele, e peça força, não que você olhe para você e se sinta, eu sou poderosa, eu posso, eu vou, sei lá, desenvolver uma técnica, para mim ter tal energia, não, não é apoiar em si mesmo, mas é justamente, você percebeu o quanto você é pequena, e nós estamos falando da vontade divina, então a gente se sente muito pequena, falar dessas coisas, tem coisa que talvez você falava com facilidade, porque eram coisas humanas, mas quando se trata das coisas divinas, requer sacrifício, mas aí Deus quer conhecer o seu coração, Deus quer saber se você vai ser capaz, de fazer esse sacrifício, de renunciar a si mesma, por amor a Ele, e de fazer por amor a Ele, e aí você vai ter que se desprender, dos seus pensamentos que você carrega com você, ah, eu não gosto de me expor, eu não gosto de contar isso, eu não gosto dessas coisas, eu não gosto de contar isso da minha vida, ah, eu preciso de uma ajuda, mas eu não gosto de ir até a outra pessoa, e contar para ela, e pedir uma ajuda, e essas coisas que você vai colocando de resistência, você começa a morrer para isso, às vezes Deus te toca no seu coração, assim, olha, você está numa dúvida, porque você está começando, e não sabe ver a vontade de Deus, quer muito ver a vontade de Deus, mas não consegue ver a vontade de Deus numa situação, e Deus te inspira, vai lá, procura essa pessoa aqui, que eu coloquei, para dirigir vocês, procura, e fala com ela, né, que eu vou te orientar, por meio dela, aí você fica resistindo, você fica dizendo coisas para você mesma, é, tipo, eu não vou incomodar, a pessoa é muito ocupada, é uma das coisas que eu mais escuto, das pessoas que vêm falar comigo, eu sou muito ocupada, para que eu vou ir lá, amolar a pessoa, a pessoa está muito ocupada, quer dizer, a pessoa está muito ocupada, eu não vou amolar ela, mandando não sei quantos minutos de áudio, ela está, nossa coitada, ela está a vida sobrecarregada, entendeu, e vai colocando coisas humanas, sabe, envolvidas ali, e vai pensando, eu não vou falar isso, porque lá no fundo, e se Jesus, é, falar diferente do que eu penso, e não concordar comigo, bom, glória a Deus, se isso acontecer, porque não é para concordar com você, é, é, ele vai te apresentar a verdade como ela é, para que você concorde com ele, é, é oportunidade de você morrer, com o pensamento que você tenha, então, cada vez que você desabafar, cada vez que você abrir seu coração, você tem que entender que é mais um processo de fazer uma limpeza nessa casa, é mais um processo de uma compreensão que você vai ter, que você vai viver, que você vai viver, e se você se fecha a isso, você está fechando o próprio céu para você, porque Jesus fala no livro do céu, em outro trecho, que a própria vontade humana, é que tranca o coração dele, Deus está com o coração aberto lá, doida para te dar uma luz, doida para te dar uma direção, aí a própria pessoa coloca a mão na chave, e ela própria, tranca, né, fecha a oportunidade, por causa de um monte de obstáculos, você não pode confiar, os nossos pensamentos são confusos, e os nossos pensamentos, a vontade humana é como se fosse uma amiga falsa, que vai dizer para você, não faça isso, se proteja, evite isso, não exponha isso, e parece que ela é cautelosa e prudente, ela é virtuosa, né, ah, é uma prudência que eu estou tendo, não é, é uma resistência que você está tendo, eu também tinha essas dificuldades de falar, eu também ficava com medo, medos, ai meu Deus, e se eu falar com a Aline, né, que é essa pessoa que o Senhor colocou para nos formar, que já tem uma caminhada mais avançada, ah, mas e se eu falar com ela, né, e ela brigar comigo, fica vendo a pessoa, né, e se, ah, não vou incomodá-la, né, com isso, o áudio vai ficar longo, entendeu, e aí você fica paralisado, naquela situação de trevas, em que você poderia fazer na obediência, abrir uma boca, porque que abre a boca do meu coração, abrindo a sua boca, né, que abre no seu coração, você poderia viver essa felicidade de receber, né, uma luz de Deus, entrando naquelas trevas, queimando aquelas trevas, queimando aquela confusão na sua cabeça, aquela dúvida, e o céu chegando para você, né, e não é só receber, aí é que está, obedecer o que foi dito, entendeu, cumprir a obediência, que é seguir, essa orientação, seguir, esse ensinamento, colocar, pedir a força para Deus, para cumprir, isso, na sua vida, é, eu posso te dizer, que isso faz tanto bem, tanto bem, que teve situações que eu falei assim, meu Deus, eu não acredito que eu fiquei chorando, e segurando isso, por tanto tempo, e o Senhor só estava esperando eu ter a atitude de falar, de me dispor, porque se você não se dispor, Ele não vai fazer, porque não é assim, faça para mim, Jesus, ilumina aqui, Jesus, é, realiza isso, Jesus, se você não se dispor, né, se você não se abrir, né, o seu coração, se você não tomar a atitude, de andar, Ele não põe no chão, você está entendendo? Ele vai para o chão, conforme tu andar, então, precisa de uma, resposta, da sua liberdade, porque Deus não vai forçar você, Deus não vai fazer ninguém ficar lá, é, falando com você, fulano, você não tem nada para contar, não? Fulano, como está a sua vida aí, o que está acontecendo aí na sua casa? Isso não vai acontecer, entendeu? Isso, isso vai ser de acordo com o seu interesse, de viver a vida divina, vai ser de acordo com o seu interesse, em corresponder a Jesus, porque, se você não quer, vamos dizer assim, você não vai conseguir compreender, essas verdades, né, se na sua vida, né, está, uma bagunça, se na sua vida, tem um monte de coisas, situações que você lá, não consegue ver o amor de Deus, não consegue compreender, o que Deus está, é, agindo, e você só vai conseguir, ver esses escritos, na sua vida, realmente abrindo a sua vida, para Deus, e, e, e o que, era difícil para a Luísa, porque ela também tinha, isso, mas isso é coisa que a gente carrega conosco, de autoproteção, e, e é de se esconder do próprio Deus, você está entendendo? É uma coisa de esconder do próprio Deus, entendeu? E para que se esconder dele, sem que ele quer nos amar, sem que ele quer nos curar, sem que ele quer nos levar a viver uma verdadeira vida com ele, de verdadeira vida com ele, então é muito sério, entendeu? Então, é o que eu posso dizer dessa parte, sabe? Começar, não é esperar, o dia que estiver tudo bem na minha vida, deixa eu resolver primeiro tudo aqui, na minha vida, deixa eu organizar meus horários, deixa eu organizar aqui no meu trabalho, deixa eu organizar aqui com os meus filhos, deixa eu organizar isso e aquilo, aí depois eu começo, não, não é assim, entendeu? Não é desse jeito, entendeu? Aí a pessoa não entendeu o que é esse amar a Deus, gente, é para ontem, é quando você pensa assim, meu Deus, eu já trazei, já era para estar amando a Deus há muito tempo, já era para estar dando uma resposta para Deus há muito tempo, diante de tudo que ele fez por mim, entendeu? Não é assim, ah, chegou muito cedo ainda na minha vida, não, chegou tarde, entendeu? Você está atrasado, você tem um sentimento assim, eu estou atrasado, eu tenho que correr atrás do prejuízo, amar a Deus, eu estava vivendo uma vida ainda muito falsa, eu estava vivendo uma vida só para mim mesmo, e quantos não querem abrir mão dessa vida falsa? Quantos sacerdotes bateram o olho nesses escritos, e não quiseram cumprir essa obediência que exigia de morte do eu, e quando viram que a exigência é demais, que envolvia um sacrifício, que se você for parar para pensar, é mais do que nossa obrigação, a gente se entupiu do humano, e era para a gente estar cheio de Deus, era para estar cheio da vontade dele, então, ao contrário, a pessoa que abraça, ela começa só a ver o amor, ela começa a perceber assim, meu Deus do céu, então isso que era para mim viver, então eu quero viver isso agora, e não me importa mais nada, quando eu vi esses escritos, eu não quis mais olhar para trás, para nada do que eu li, nada fazia mais sentido para mim, eu tinha lido, Catarina de Sena, Santa Teresinha, não conseguia entender muito, tudo o que eu li de livros espirituais, de coisas que eu vivia, sabe, mas quando chegou isso, eu comecei a perceber que todas as outras coisas ficavam para trás, que era o momento de eu corresponder à verdadeira vida, que eu fui feita para viver, entendeu, é o que trouxe sentido para tudo, sabe, quando eu vi esse livro do céu, meu Deus, foi um arrebatamento, entendeu, quando eu fiquei sabendo de livro do céu, de vida na divina vontade, entendeu, e que isso existia, era a resposta a uma procura muito grande que eu vivia, pedindo a Deus, então eu percebi que apareceu na minha cara, a resposta é agora, apareceu nos meus olhos, a resposta não é para depois, ah, se eu deixei lá enterrar o meu pai, depois eu te sigo, Jesus, deixa primeiro eu formar o meu filho, e depois eu venho, se eu esperar, eu estou casada, eu tenho uma vida ainda, esperar eu casar com meu esposo, e depois que eu tiver viúva, eu venho, não existe isso, bateu na sua face, chegou até você, esse é o momento na sua vida, esse é o momento, e quantos tiveram a experiência de ter irmãos, e cuspiram nisso, e não quiseram, porque olharam para os seus interesses, olharam para as coisas, as quais eles não queriam se submeter, não queriam morrer para si mesmos, sacerdotes que tocaram nesses escritos do livro do céu, que conheceram a Luísa Picarreta, que começaram a fazer parte de movimentos para divulgar a vida na divina vontade, mas aí foram vendo as exigências, e não foi gostando da vontade de Deus, porque quando falavam, sobre morrer por seus próprios interesses, a morte do eu, de largar seus pensamentos, suas ideias, o seu racionalismo, e de viver pelo que Deus pensa, e não pelo que pensa, aí eles não gostaram, porque foram contra as suas ideias, foram as suas expectativas, mas eu quero ser padre para essa expectativa, eu quero ser sacerdote para ensinar dessa forma, eu quero fazer esse tipo de pregação para as pessoas, eu quero fazer esse tipo de incentivo, e o livro do céu condena tudo isso, o livro do céu é muito claro, é muito certeiro, é uma espada afiada mesmo, que me coloca realmente mais, porque a mensagem dela agradava, mas ele, eles, levavam eles a um pensamento que batia mais com os pensamentos deles, daquilo que eles já carregavam de intenção dentro de si, ai meu Deus, a mensagem aqui de Jesus, deixa claro, sobre a igreja católica, deixa claro, sobre como que é os sacramentos, como viver os sacramentos, e o que ofende ele, diante dos sacramentos, deixa muito claro, sobre o que agrada a ele, qual a religião que agrada a ele, qual que é, que tem religião sim, tem uma religião, tem uma fé, e deixa claro, essas coisas, e eu não quero pregar sobre isso, eu não quero ser um padre chato, eu não quero ser um padre que deixa a comunidade dividida, e não sei o que, eu quero ser um padre que promove certos pensamentos, não, eu quero promover ecumenismo, eu quero promover esse tipo de coisa, ai eles não gostaram do sacrifício, eles gostam da parte bonita de Jesus, eles gostam da parte que Jesus, eu não sei se você está ouvindo som de fundo, mas qualquer coisa é desculpa, mas não tem como evitar, vizinhos colocam som alto, final de semana, e não é brincadeira, então, não sei se o microfone vai abafar, e então, a mensagem, que cutuca, que mata, que corta, que nos queima, que denuncia o nosso eu, eles não gostaram de ver isso, odiaram isso, como os fariseus também ficavam assim com Jesus, quando Jesus denunciava certas posturas, e mostrando para eles mudanças que eles deveriam ter, e eles não gostaram disso, eles não gostaram dos cutucões, eles não gostaram da provocação que a verdade faz, eles só querem o que é bonito, o que é aceitável hoje, o que o mundo aceita, o que que hoje, qual o discurso que o mundo não vai ficar bravo com você, qual o discurso hoje, que ganha multidões hoje, qual que é o discurso que hoje atrai, então eles quiseram ficar com a parte atrativa, então eles não gostaram, acharam difícil, acharam as palavras muito duras, e foram para as palavras mais lindas, mais bonitas, para defenderem o tipo de amor que eles queriam viver, mas não é o amor que Jesus criou, não é o amor numa verdade, é o amor satânico, porque não é um amor verdadeiro, baseado em uma verdade, mas é um amor fingido, um amor falso, em que você vê um monte de pessoas vivendo no pecado, em que você tenta fazer uma comunhão, mas com cada um com seu coração dividido, querendo o seu próprio interesse, buscando o seu próprio ego, e eles acham que simplesmente abraçar, cumprimentar e estar junto, já é unidade, mas não existe uma unidade fora da vontade de Deus, não existe uma unidade, em que se cada pessoa não viver dentro do seu posto, para qual foi criado, então o sacerdote, como o sacerdote é chamado a ser? Vai falar no livro do céu, qual que é a vontade de Deus para um sacerdote, entendeu? O sacerdote tem que se preocupar mais em dizer o que as pessoas gostam de ouvir, ou falar o que Jesus está dizendo, e transmitir a palavra pura de Jesus, entendeu? Como ele tem que se comportar, como ele tem que ser, como ele tem que estar no seu posto, então eles têm medo de perder isso, então não é brincadeira, entendeu? Então muitos passaram pela via, e rejeitaram isso, acharam difícil esse caminho, acharam complicado esse caminho, e Jesus permite isso, porque realmente, para passar, tem que morrer para si mesmo, por isso que Jesus fala assim, que é mais fácil, você pode até interpretar assim, que é mais fácil um camelo passar por um buraco de agulha, do que um rico entrar no reino do céu, não pensa em dinheiro não, pensa agora nas riquezas, que às vezes a pessoa carrega com ela, de conhecimentos que ela tem já, de estudos que ela fez, de devoções que ela tem, que ela não abre mão de jeito nenhum, e de orações, de orações, de coisas que ela quer daquela forma, de pensamentos, de ideias, de planos, entendeu? De apego a vínculos familiares, enfim, de todas as ordens, então pensa assim, uma riqueza que a pessoa acumulou, mas uma riqueza que favorece ela mesma, é uma riqueza em que só ela ganha, só importa ela, aí Jesus pede, vende todos esses seus bens, vende, não queira ganhar méritos, não queira ganhar nada com isso, não queira, ai, mas essa minha oração, eu quero para me ganhar, essa indulgência, ai, mas eu quero isso para me dizer, que fui eu que fiz, não, mas eu quero esse livro publicado no meu nome, quero pôr meu nome lá, eu quero ganhar, eu quero ter meu nome lá, sabe, se a pessoa quiser, ele permite, mas ele vai dizer, você queres perfeito, o que é perfeito mesmo, a minha vontade, então vai e vende todos esses bens, deixa que isso se reverta em graça para os outros, não pense em você, não pense em ser alguma coisa, não pense em pôr seu nome, não pense em querer vir para mim, para que tenha o seu nome bonito lá no céu, para que tenha uma mansão lá no céu para você, para que tenha um lugarzinho especial só para você lá, vende tudo isso, vende esses seus direitos, que é senhor, vendeu os meus direitos, é, venda, venda para viver os meus, para ter direito com os meus direitos, para ser um comigo, para viver do que eu vivo, comer do que eu como, os seus direitos são os meus direitos, são nossos direitos, você não vai levar o seu nome mais, exigindo a sua paga, eles não querem, entendeu, a maioria não quer, a maioria fala, de jeito nenhum, morrer para mim mesma, morrer para os meus pensamentos, largar essa e essa situação aqui, que eu vivo essa e essa e essa ou outra, de jeito nenhum, né, então muitos rejeitam, ah, não quero largar minha vida de pecado, disso e daquilo, né, de fantasia, de vício, disso e daquilo, não quero, tantas coisas, ai, minha opinião é muito boa, eu não quero, ai, eu gosto muito do meu jeito de pensar, então, eu tenho que largar tudo isso, que, essa riqueza não é nada, né, tudo que a gente, dá valor demais, não é nada, nossa Ruth, mas você está dizendo até coisas santas, e não foi Jesus que deu, foi, foi Jesus que deu para um tempo, para um momento, para uma oportunidade, e nada é perdido, né, mas ele te chama para mergulhar mais fundo, ele te chama para não ficar buscando essas coisas, para você ficar recebendo, né, mas para você buscar, em dar uma satisfação para ele, em dar um retorno para ele, né, que considerar ele, nossa, eu já vivi muitos anos me considerando, vivendo para mim mesma, querendo pôr meu nome em tudo, querendo eu ganhar os holofotes, e não me preocupei que Deus ganhasse, que Deus fosse glorificado na minha vida, que fosse para ele, né, as coisas, não me preocupei com isso, não me preocupei com o que ele queria, de verdade, não me preocupei com aquilo que só dá glória para ele mesmo, não me preocupei com isso, eu preocupei comigo, eu preocupei com garantir a minha santidade, para a minha pessoa, só para mim, só me importei comigo, não me importei com a vontade divina dele, eu simplesmente levava as minhas coisas para ele, falava, abençoa, abençoa Senhor, essa minha vontade, abençoa Senhor, esse meu plano, abençoa Senhor, isso que eu quero fazer, abençoa essa faculdade Senhor, abençoa isso, abençoa aquilo, abençoa não sei o que é outro, mas nunca quis saber o que ele queria, nunca me abri a inspiração de ouvi-lo, né, nunca calei os meus próprios pensamentos, sempre os meus pensamentos foram mais importantes, as minhas opiniões, aí você percebe assim, que você, né, viveu muito tempo assim, sem conhecê-lo de verdade, sem ter uma vida com ele, sem considerar ele de verdade, só ele, aí ele te chama a esse caminho, e você pode sentir as dificuldades, quanto me custa fazer, seu marido está me xingando, não concorda, filhos, não concordam com o que eu estou fazendo, eles não acreditam, né, e eles me questionam por isso, estão me dizendo que eu sou fanática, estão me dizendo, eu passei por isso também, entendeu, as pessoas, né, ficam um pouco chocadas, né, mas eu garanto para você, que tudo vai ficar no seu devido lugar, quando você for capaz também, de renunciar por amor a Jesus, esse querer a aprovação das pessoas, porque, não vai mudar nada, do que você vive com elas, você não vai, negligenciar, a sua vida familiar, você não vai negligenciar o seu casamento, você não vai negligenciar aquilo que é da ordem, senão você sairia da ordem, e Deus não quer isso, ao contrário, quanto mais você conhecer, você vai aprender como você deve se comportar, só que você não vai pôr essas pessoas em primeiro lugar, em que a opinião delas é que consta, a cara do marido é que consta, se o marido fazer cara boa, eu leio, se o marido fazer cara feia, eu não leio, então isso é colocar as pessoas em primeiro lugar, entendeu, você vai pensar assim, eu estou correspondendo ao meu chamado, né, eu estou correspondendo, eu precisei ser sincera com meu esposo sobre isso, eu precisei ter um momento de conversa com ele sobre isso, eu precisei deixar claro para ele que nada ia mudar, ao contrário, eu falei com ele dos bens, Jesus só estava me ensinando a amar mais do jeito certo, eu não te amava de verdade, eu falei com ele, eu era egoísta, eu pensava em mim, eu pensava no que eu ganhava, eu tinha ideias feministas na minha cabeça, mesmo dentro da igreja, eu estava contaminada por uma visão feminista, eu não servia, se eu não servia a Deus, se Deus não for o centro, eu não sirvo também você, do jeito que Deus quer não, eu te coloco em um patamar errado, me coloco também no patamar errado, coloco filhos e família no patamar errado, eu precisei ser honesta com meu esposo, eu precisei falar com ele, mostrar para ele os frutos, o quanto estava me fazendo bem, e precisei deixar bem claro para ele, eu não estou te obrigando a vir ler o livro do céu também, se você não quer, o Covid está aí, mas eu não estou te obrigando, mas da mesma forma, que você tenha a sua vida, espiritual, que você tenha os seus compromissos, que você toca, e que eu nunca impedi você de ir, eu peço que você respeite também, porque eu não vou abrir mão disso, eu precisei deixar bem claro, Deus é o primeiro lugar, se Deus não for o primeiro lugar, não tem casamento, se Deus não for o primeiro lugar, não tem lógica, o que nós estamos vivendo, eu perguntei para ele, você quer se colocar no lugar de Deus, você tem certeza, você quer competir com ele, ele ficou assustado, porque ele não queria essa posição, porque ele sabe, que não deveria agir assim, e tem temor a Deus, então, ele recuou, e ele foi vendo, eu fui mostrando para ele, porque tinha dificuldade de perceber, os frutos, mas você percebeu, que eu estou a esposa mais ordenada, eu não arrumava a casa direito, você está percebendo? Então, eu comecei a obedecer a Deus, perceber que eu precisava ser ordenada, tudo através dessa vida, desses conhecimentos, das luzes, dos atendimentos que eu tinha, porque eu tinha a perguntar tudo, eu era muito bagunçada, tudo na minha vida, estava um desastre, a vida de casada, a vida como esposa, a vida como dona de casa, tudo, a minha vida afetiva, comigo mesma, como eu via a mim mesma, até o meu cuidado com o meu próprio corpo, o meu cuidado pessoal, estava tudo desordenado, eu tinha tanto problema, tanta dificuldade, tanta barreira espiritual, tanto trauma, tanta dificuldade com Deus, tanto sentimento de que Deus não me amava, que eu tinha uma rejeição muito grande dentro de mim, então assim, eu fui curada, na verdade, mas não foi gostosa de ouvir, não pensa que eu ouvi palavras doces e lindas, ai você é linda como você é, não, Jesus falava claro para mim, você está com mimimi, morre para isso, mas Jesus, não Jesus, eu não estou com mimimi, Senhor, eu tenho essa dificuldade mesmo, por isso que eu sou assim, assim assado com meu marido, por isso que eu ponho dificuldades na minha vida conjugal com meu marido, porque eu tenho esse problema, Senhor, eu tenho, eu era cheia de nome toque, no casamento, meu marido tinha dificuldade de se aproximar de mim, fisicamente, entendeu, porque eu colocava as minhas coisas, eu não gosto que me toque, eu tenho esse problema, eu sinto, com a cegança, eu tenho essa dificuldade, eu colocando um monte de coisa, e Jesus foi mostrando, não, 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 você está pensando, e você não sei, eu devo ser um problema físico, não, não é problema físico, até porque, tem as atitudes que você pode tomar, né, para resolver isso, hoje a medicina avançou nisso, né, você se trata de tudo, você tem um problema, é, nessa, nessa situação, na sua relação, tem médico para isso, tem tratamento para isso, mas você não quer, você, está fechada, então Jesus, precisou ser muito, assim, entrar em tudo, na minha vida, mas ele entrou em cada coisa, em tudo, que você possa imaginar, é no meu relacionamento, com meu marido, que estava uma desordem, tá, e eu realmente, eu pensava em mim, eu manipulava ele, para não ter os momentos, de intimidade com ele, que isso é visão de, feminismo, tá, que as mulheres estão fazendo, muito isso com os maridos, aquele famoso, estou com dor de cabeça, né, não estou bem, e, e eu tinha essas dificuldades, de não me toque, e não estava inteira, naquele momento, porque eu achava, que era sujo aquilo, né, eu tinha uma visão, de que aquilo era sujo, imagina você casar, com essa visão, então, a minha cabeça, estava doente, entendeu, e, e aí, eu fui vendo, as coisas diferentes, meu corpo, como algo sagrado, o corpo dele, como algo sagrado, aprendendo a não ter nojo, de nada, no corpo dele, e ele, e ensinando para ele também, a ter liberdade comigo, dando para ele, essa oportunidade, de perceber isso, que ele poderia ter, essa liberdade comigo, dando para ele, essa consciência, de que ele poderia ter, essa liberdade para mim, falando com ele, né, e, e, é no meu cuidado pessoal, é no meu cuidado na minha casa, é no meu cuidado em cada situações, entendeu, é, 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 muita coisa, gente, Jesus teve que me quebrar, então, não foi gostoso, mas, foi, como que eu posso dizer, libertador, entendeu, ser curada, dessa forma, problema, né, então, eu me submeti, a muitas mortes, do meu eu, muitas mortes, para obedecer Jesus, entender, assim, não adianta, enquanto eu disser para mim, que eu não sou capaz, enquanto eu quiser dizer para mim, que eu tenho um problema, enquanto eu quiser, ficar com o meu mimimi, nada vai mudar, então, precisei, nessa, compreender, que é na obediência, a Deus, eu fui obedecendo, que ele foi falando, por mais difícil, chorei muito, doeu muito, foi difícil, me quebrou, mas, isso tudo faz parte, porque, essa morte acontece na verdade, gente, não pensa que vai assim, um dia você vai acordar, e vai falar, oh, divina vontade, nossa, eu só estou vendo a divina vontade, em todo lugar, nossa, como eu estou animada, como eu estou maravilhosa, como, não é esse glamour, não é assim, as coisas acontecem, numa verdade, em que você se quebra, deixa ser quebrado, para morrer, para si mesmo, né, e aí você sente, que realmente é a força de Deus, entendeu, que você fala assim, meu Deus, se eu sobreviver, é a força de Deus mesmo, né, que está me ressuscitando, é uma morte e ressurreição, morte e ressurreição, morte para si mesmo, aí você tem um pensamento, aí ele te mostra, que o pensamento dele, e você vê que o seu está errado, que não é igual o dele, aí você larga a mão, daquele pensamento, e isso, todos os dias, todos os momentos, independente, se está com vontade ou não, entende, entende, é uma decisão, de todos os dias, que você, toma, de ser quebrado, e ressuscitar, de ser quebrado aqui, e ressuscitar ali, entendeu, mas é assim, entendeu, e aí você vai vendo, e não é, então, não é uma mágica, as coisas acontecem, na verdade, as coisas acontecem, realmente, com atitude, são atitudes verdadeiras, de colocar em prática, o que ele está falando, não é fantasia, não é imaginação, é vida verdadeira, sacrifício verdadeiro, entendeu, então, é o que ele quer de nós, entendeu, é o que ele quer de nós, e nós precisamos pedir, ele que nos dá força, é ele que nos dirige, é ele que nos ensina, como fazer isso, não é assim, eu vou me destruir aqui, depois eu venho Jesus, não, você nem se conhece, você nem sabe, cada dia Jesus, ele, às vezes, não mexe, não abre uma porta ainda, porque você tem, alguma coisa, que você não dá liberdade, para ele ainda, e aos poucos, ele vai mostrando, uma situação, a luz dele, concorre com nossos atos humanos, de vida mesmo, às vezes, acontece uma coisa, e ali, te desperta para uma verdade, acontece uma outra realidade, aquilo te desperta para outra verdade, então, ele vai abrindo os véus, aos poucos, e vai mostrando, aos poucos, mas não é um caminho, que você pensa, aí um dia, eu vou me ver perfeita, linda, sem nenhuma, imperfeição, todos os dias, você tem que matar, a barata da vontade humana, todos os dias, ela vem na sua cabeça, quantas vezes, né, sabendo que era vontade de Deus, participar da live, que é uma benção, eu te convido a participar, né, você que já está estudando, que já fez os 31 dias, você que não fez, e vai ouvir esse vídeo, primeiro, comece a nos procurar, é, entrar em contato, e fazer os 31 dias, com Maria, e você vai ser colocada, em um grupo, e aí você vai começar a estudar, né, mas você que já está estudando, eu te convido, eu te, chamo, né, a se entregar mesmo, sem medo, quantas vezes, eu tinha medo, de estar na live, porque, aquela, é, sentimento, de que estou falando ali, diante das câmeras, né, que eu estou sendo vista, me travava, uma preocupação, com a cara, que os outros, iam fazer, do que eu falava, um sistema difícil, né, e foi sacrifício, não estava, entrando, cheia de alegria, estava entrando, com dificuldade, sentindo o sacrifício, sentindo o peso do sacrifício, sentindo, a dificuldade, entendeu, e não foi assim, e Jesus foi mudando, meu coração, mas foi com, muitas lives, de participação, não foi com uma só, foi com muitas, 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 e sentindo isso engolindo, sentindo isso, e não ligando para mim mesmo, teve vezes, que eu não passei, nesse teste, eu saí, sabendo que Jesus, não queria que eu saísse, e ele deixou claro, para mim isso, aí depois, eu vi, que era um teste, e que não era, para me sair, depois falei, não vou sair mais, não vou, né, vou permanecer firme, e foi sentindo, isso ainda engolindo, tremendo, nervosa, na hora de falar, o coração, lá nas, nas alturas, e engolindo, tudo isso, isso vira, tudo oferta, gente, tudo isso vira, oferta para Deus, se você, fica com o que ele fala, dá mais, dá mais importância, para a luz, o que é a luz, ele quer que eu esteja ali, e tem um trecho, para ser meditado ali, eu preciso me concentrar, no que está sendo falado ali, não no que eu estou sentindo, então você tem que, ele desaparecer, para si mesmo, não ficar prestando atenção, em você mesmo, você estando ali, entendeu, então assim, e aí foi, mas é na caminhada, que foi mudando, não é assim, onde eu acordei, já não tinha mais isso, de tanto acostumar, a esquecer de mim, me concentrar, no que estava sendo falado, e me concentrar ali, e não ficar com meus próprios pensamentos, de tanto, é como se fosse assim, igual quando alguém desenvolveu a ciência, pela repetição, pela experiência, de tanto ficar ali, de tanto, de tanto, de tanto me acostumar, de tanto, de tanto, de tantas vezes, tantas vezes, tantas vezes, aí fixa, aí você já fica tranquilo, entendeu, aquilo, aquilo que antes era um turbilhão, uma confusão, como no final, que Luísa vai falar para mim, toda confusão, não passa mais ser confusão, começa a ser natural, de tanto que você está acostumado, a não se ouvir, e ouvir Jesus, a não se ouvir, e ouvir Jesus, e tudo isso acontece na perseverança, na prática, não é só um dia, não é só em um momento, mas é uma constância, entendeu, e ele quer isso, entendeu, ele quer isso de você, chega uma hora que você, está tão acostumada, está tão na luz, está tão assim, na verdade, de que você faz por tanto amor a Deus, e tem uma consciência de que é a vontade dele, que você não se importa com você, se você se engasgar, se você não tiver muito o que falar, se alguém te corrigir, chega uma hora que você não diga mais para isso, de tanto que você fica habituada, ao jeito de Jesus, ao jeito de querer pensar como ele, ao jeito dele de fazer as coisas, e não o seu jeito, de tão habituada que você fica, porque nós somos pessoas que nós não acostumamos com as coisas, nós somos pessoas que acostumamos, pelo tempo, pela convivência, nós nos habituamos, aquele hábito, se vou dizer assim, entendeu, se torna natural, mas isso é com caminhada, com perseverança, com todos os dias, assim a partilha, vai ficando cada vez mais natural, porque quanto mais você conhecer, quanto mais você caminhar, mais você vai amar, entendeu, porque é o próprio amor de Deus em você, que à medida que ele conquista a liberdade dentro de você, mais ele enche do amor dele, então, sem o amor dele, você realmente não consegue, compreender, mas com o amor dele sim, então ele vai te enchendo, te enchendo, te enchendo, te enchendo, te enchendo, entendeu, você vai ficando tanto convencido disso, sabe, então assim, mas requer esse caminho da renúncia, todos precisaram passar por isso, não foi diferente para Nossa Senhora, você viu nos 31 dias, né, a Nossa Senhora teve o teste dela, não é diferente para nenhum, entendeu, então, esse morrer para si mesmo, nós precisamos passar por isso, não adianta querer fugir disso, entendeu, se você se esconder, você só está tardando isso, só está tardando esse momento da libertação, na sua vida, então não compensa, compensa fazer, esse ato aqui, por pura obediência, por pura obediência ao Senhor, eu faço esse propósito, e assim você vai caminhar, e a sua natureza, o que a Luísa está falando aqui da natureza, o senhor sabe a aflição que eu estou sentindo, o senhor sabe, a repulsa que eu sinto, as densas trevas, porque pode vir muitos pensamentos, você não sabe, você não é capaz, que dificuldade, para eu fazer esse vídeo aqui agora, falei com o senhor, só o senhor mesmo para me capacitar, em mim mesmo, não vejo capacidade de falar nada para as pessoas, sobre transição da vontade humana, da vida humana, da vida divina, não sei o que falar, lembrar das coisas, coisas que aconteceram entre nós também, que possa ajudar, complementar nessa meditação, trazer os elementos ao senhor mesmo, para ajudar a recordar, a explicar, e às vezes você sente, vê uns pensamentos assim, você não sabe, você é burro, você não é capaz, você não consegue, sua falsa, seu falso, o que você está fazendo aí, seu mané, não liga, não importa, não importa, entendeu, não importa, onde Jesus consegue isso hoje, a maioria das pessoas, só quer brilhar, elas só fazem, o que elas acham bonito, quando elas se verem, prontas e lindas, para fazer, entendeu, aí às vezes você sente um trapo, logo eu Jesus, que não sei falar nada, que o senhor escolheu, e vem os pensamentos assim, de fracasso, meu Deus, é tanta luz, a divina vontade, e eu, perto disso, mas é claro, você está falando sobre a vontade divina, você vai se sentir uma pequenez mesmo, esse é o efeito que todos têm, entendeu, você está entrando numa linguagem divina, se você estivesse fazendo, uma gravação, para falar sobre cabelo, com a colega, para falar sobre moda, para falar sobre a notícia, você ia ter, tanta coisa para dizer, ia falar com tanto mais, é aquelas, eu esqueci a palavra, né, mas a forma com que você falar, com tanto mais segurança, e tal, né, mas não é a mesma conversa, você tem que entender, não é a mesma conversa, então é claro, você está entrando no mar, é da vontade divina, mas, mas aí é que está, é, mas sim, eu sou pequena demais, para esse mar, então faz eu ser grandiosa, para esse mar, não, não foi isso, que você foi feito para ser, você é uma criatura, que Deus vai se colocando em você, e você vai recebendo esses goles, né, que são grandes luzes, e de gole em gole, e quem diz que Deus está interessado, em te fazer enorme e gigante, aos seus próprios olhos, entendeu, então assim, é lindo, né, a pessoa na sua pequenez, não importa a idade, vai começar a estudar, o livro do céu, e começar a pôr em prática, e comunicar essa verdade para os irmãos, é caridade, é você agir como Deus é, Deus se, ama se dando a conhecer, então, não é justo, você pensar, só eu vou ler aqui Jesus, e tá bom, vou ler o livro do céu sozinha, vou estudar sozinha, entendeu, porque esse não é a finalidade, a finalidade é que, essas verdades sejam conhecidas, para as almas, então, para que Jesus ia pedir, ia vir para Luísa à toa, por isso que ele falou para ela escrever, entende, então, ele vai te pedir também, para escrever, mas na sua realidade, gravando, ali mesmo, no meio que ele nos deu ali no canal, onde nós falamos disso, não é você sair por aí falando, para onde ninguém quer ouvir, não, é para você falar com outros, que também querem, e quando você posta, quando esse áudio é postado, é para aqueles que Jesus mesmo, vai mandar e fazer escutar isso, entendeu, e eles vão ver uma pessoa real, né, diante deles, que tem muitas dificuldades, mas que está renunciando, entendeu, vida real, Jesus não quer mentira, é vida real, e todos esses elementos, ele usa, né, que a gente sente dentro de nós, de incapacidade, não é para você se aproximar mesmo, se sentir na poderosa, mas é para você compreender, que é tudo pela graça, dele, né, é pela, é, você ver na sua pobreza, você perceba que ele que é rico, ele que é sábio, ele que é forte, ele que é poderoso, ele que é capaz, e quanto mais você se abandonar, mais o Espírito Santo vai te encher, quanto mais você acreditar, mais ele vai vir, e cobrir com a sua graça, e você vai ver, experimentar isso, entendeu, porque ele não deixa de te presentear com suas luzes, com suas graças, ele não deixa, Deus não vai aguentar, ele vai querer vir, né, quando ele vê que tem alguém disposto, querendo ele, igual a Luísa fala, vem Jesus, mexe com o sol, respondeça a sua luz em minha mente, afim de que faça fugir essas trevas, o que faz eu, eu correr, que faz eu, ah, pensando bem, eu vou apagar, o meu áudio, pensando bem, eu não vou falar nada, né, faz fugir isso, faz fugir essas coisas, o Senhor, para que possa recordar suas graças, o que fez em minha alma, então, é a força de Deus, entendeu, é a graça de Deus, é ele, entendeu, a graça, é ele a força, é ele, que nos dá, essas graças, não vem de nós, vem dele, ele que ilumina a nossa inteligência, mas a gente tem que acreditar, que se você não acreditar, que você é capaz de Deus, se você não acreditar, que Deus possa habitar em você, que Deus possa falar na sua mente, que Deus possa falar nos seus lábios, entendeu, se você não acreditar nisso, entendeu, aí realmente, fica um obstáculo ali, entendeu, porque você tem que compreender isso, né, nós temos que compreender isso, o que nós somos para Deus, então, Deus já pensou nisso, Deus não te fez estragado, a minha cabeça não presta, Senhor, não é assim, é que a gente não sabe usar ela do jeito certo, porque a gente se encheu de informações inúteis, nós enchemos de coisas, que nós, a nossa liberdade, nós escolhemos, usar nossa energia, e celebrar para coisas, que não tem valor espiritual, entendeu, mas, a sua cabeça, quando ela é dada para Deus, quando ela é vivida nesse propósito, então, você tem que acreditar que Deus possa iluminar a sua mente, e usar de você, nas suas palavras, naquilo que você conhece, naquilo que você domina de linguagem, na sua natureza, e acreditar que Deus, é assim que Ele gosta de falar, usando do canal da criatura, e ver que Ele está amando nisso, Ele está amando te usar, e quanto mais Ele puder, mais Ele vai querer, quanto mais você acreditar, mais Ele vai querer te usar, quanto mais você se entregar, mais ainda Ele vai usar, e você não precisa ter vergonha de desejar isso, porque você está desejando, o que Ele sempre quis, poder mover uma criatura, imagina Deus usar a inteligência de uma criatura, é a santidade original, Deus usar a boca de uma criatura, e ter domínio, ter, como que eu falo, ter, ser dono mesmo, sabe, porque Ele é nosso dono, mas é como se a gente não tasse esse direito para Ele, quando o ser humano quer usar, a sua cabeça, quer usar, quer falar o que quer, quer usar a sua energia para as suas coisas, é como se ela tirasse esse direito dEle, como se ela não reconhecesse que esse direito é dEle, então imagina o que é Deus, podendo assumir de novo, essa realidade, porque Ele foi feito para habitar, Ele fez o homem para Ele habitar no homem, então imagina Ele poder usar a sua inteligência, como Ele planejou, imagina poder usar a sua boca, como Ele planejou, imagina isso, ser usado por Ele, você foi feita para ser usada por Deus, você foi feita para ser canal de Deus, então, não sombe do instrumento que Ele fez, porque quando a gente fica olhando só para a nossa miséria, é como a pessoa que só olha para a gota, e a sabedoria, a luz dEle, Ele é o mar, mas você tem o mar infinito, mas você insiste em olhar para aquela gota, e falar das imperfeições daquela gota, enquanto tem um mar ao seu redor, e você está preocupado com a gota, Ele fica, nossa, que está perdendo tempo aí, sai dessas trevas, joga essa gota nesse mar logo, deixa ser consumida, deixa essa gota se consumir nesse mar, e viva com esse mar agora, entendeu? Então, é um processo que nós fazemos, entendeu? Mas, é o começo, você faz começando, gente, o começo você faz começando, entendeu? Dando os passos em direção ao sol, dando esses passos, é nosso momento de retorno, né? É nosso momento de tomar consciência disso, entendeu? O sol eterno, manda outro raio de luz ao íntimo do meu coração, e o purifique da lama em que jaz, o queime, o consuma em teu amor, a fim de que ele, que mais que tudo, provou as doçuras do teu amor, possa claramente manifestá-las, a quem está obrigado. A culpa é minha, né? Porque ela vê nela resistência, aí ela fala, a culpa é minha, Jesus, não está, da sua parte não está falhando, não é o senhor responsável por essas trevas aqui, não é o senhor responsável por essa dificuldade, a culpa é minha, eu reconheço que eu tenho resistência dentro de mim, então, a gente reconhece, eu tenho esse problema, esse defeito, mas senhor, manda o raio de luz, sobre meus lábios, para que possa dizer a pura verdade, que é ficar com o conteúdo dele, não o que a gente quer, não a nossa interpretação, mas dizer exatamente o que está na palavra dele, pura, amar essa pureza, amar essa pureza da verdade de Deus, das coisas lindas do jeito que ele diz, e amar essa verdade, sem querer a sua verdade, sem querer o seu modo de pensar, sem querer falar do seu modo de interpretar, de distorcer, que é o que mais estão fazendo hoje, não estão amando essa pura verdade, mas estão distorcendo ela, estão querendo pegar essas verdades, e adaptar para o mundo, não querer ser conforme a Deus, todos devem caminhar, e se conformar, deixar ser queimados por essa verdade, deixar ser consumidos pela verdade pura, e verdadeira que Jesus fala, mas muitos não querem isso, muitos querem beliscar coisinhas, do que Jesus fala, que possam sim, ser agradáveis para eles, eles querem beliscar, eles não querem engolir aquele alimento mais sólido, sabe, mais firme, vamos dizer assim, ah, eu não quero comer a carne do prato, porque a carne é mais dura, eu tenho que mastigar mais, envolve mais sacrifício, é difícil de engolir, é difícil de digerir, né, e eles deixam, e querem pegar a partezinha ali, o tomatinho da salada, querem pegar pelas beiradas, e levar para a vida delas, e misturar com a lama delas, com as trevas delas, elas não querem fazer fugir as trevas, elas não querem ser queimadas, não, elas querem sobreviver, né, elas querem que seus pensamentos sobrevivam, que o seu jeito de pensar sobrevivam, né, então vão lá, e vão levar, e vão pegar aquilo que convém, é o que estão fazendo, então, poucos querem essa pura verdade, que é viver nessa verdade pura, do que Deus fez, do que Deus diz, do que Deus fala, né, entendeu, então, para viver essa pura verdade, precisa-se ser queimado, porque nós carregamos muitos, a nossa vontade humana é doente, a gente tem que entender, isso não é bonita, como Deus pensou, tudo é lindo, mas o que ela se tornou, não é, entendeu, então, não é bonito, nosso jeito de pensar, gente, não é bonito, é cheio de trevas, é cheio de interpretações, erradas, é cheio de opiniões próprias, de amor próprio, de tantas coisas, então, nós precisamos ser queimados, pela verdade, então, é normal você sentir dor, quando você ouve uma coisa difícil, do livro do céu, de Jesus nos vídeos, é normal, é efeito dessa verdade, não é, te queimando, no sentido, me fez mal, deixou embora, tem algo de errado, não, é o efeito realmente, que a palavra tem que causar, isso é purificação, se você está sentindo ser queimado, é porque você está sendo tocado, doeu, queimou você, então, Jesus te tocou, entendeu, é o efeito de se aproximar do sol, entendeu, vai te queimar, para destruir, a palha, aquilo que é superficial em você, aquilo que não convém, até te consumir, e te tornar chama, fogo, como o próprio sol, então, é um processo de ser queimado, até ser consumido de amor, do amor de Deus, mas para isso, é caminhada, é chão, entendeu, então, só passando pela verdade pura de Jesus, você vai viver essa experiência, de ser queimado, e de ser consumido verdadeiramente, e se tornar uma só chama com Deus, puro amor, e isso é real, e acontece, entende, mas não adianta, se correr da verdade, não experimenta, entendeu, porque tem gente que não quer a parte de ser queimado, já que é a parte assim, não tem como burlar isso, não tem como passar por outro caminho, sem doer, não, não tem como, entendeu, é igual você virar para o médico e falar assim, não tem como você tirar essa pedra que está em mim, sem a cirurgia, o médico vai dizer, não, não tem uma pomada, um remédio que possa fazer, né, essa pedra desaparecer, o médico vai dizer, não, só cirurgia, mas dói, mas corta, mas arranca sangue, é, mas é a cirurgia que você precisa, para tirar, senão você vai, tomar alguns remédios, por sintomas, mas não vai resolver o problema, e Deus não quer você na mentira, Deus não vai te enganar aqui, meu irmão, minha irmã, Deus vai ser muito honesto com você, aqui é a verdade pura de Jesus, então ele não vai dizer para você, tudo bem irmão, arruma outro atalho, arruma, não precisa morrer para os seus pensamentos, não, né, nós te aceitamos assim mesmo, todos nos abraçar aqui, viver juntos, não vai ter ecumenismo aqui não, entendeu, essa união, vai acontecer com todos unidos, na mesma verdade pura de Jesus, entendeu, não vai existir uma união aqui, em que cada um, viva com seus próprios pensamentos, e todos comecem a um viver um com o outro, se concordando entre si, não, porque não é vontade humana reinando aqui não, é vontade divina pura, é fogo, é o fogo aqui, fogo do amor de Deus, entendeu, ninguém vai te enganar, vamos ser muito sinceros, por quê, porque senão não tem purificação, Deus não vai te enganar, meu irmão, minha irmã, Deus vai deixar muito claro para você, o que é viver na divina vontade, na prática, na veia, com elementos, com testemunhos, com situações que as pessoas vão dizendo, para você ouvir, para você ver, nossa, é real mesmo, nossa, isso, 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 é assim que Jesus trabalha, entendeu, para ficar só Jesus, para no final sobrar só a verdade de Deus, só o que é puro, verdade pura, entendeu, precisa queimar, mas, ó Jesus, com escassa de luz, vejo-te, vejo-me, ainda nesses braços teus, acontenta-me, tanto me amas, continua a mandar me luz, ó meu sol, meu belo, propriamente, quero entrar no centro, na frente, ficar toda abismada, nessa luz puríssima, é isso aí, é isso que você tem que querer, sabe, querer muito, muito, desejar muito, pedir, tem que pedir, está vendo que a Luísa está pedindo, 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 né, faz o sol divino, que esta luz me preceda adiante, me continue junto, circunda-me, ou seja, esteja por toda parte, não me abandone em nenhum momento, para me não escapar, né, me introduza nos mais íntimos esconderijos, né, a fim de que consumindo, meu ser terreno, está vendo, transforme tudo em ser divino, que é esse puro, chama, esse fogo de amor, né, aí ela pede a ajuda de Nossa Senhora, Virgem Santíssima, minha mãe, né, não disse para nós, nos 31 dias, que sempre vai estar nos auxiliando, conosco, vem em meu auxílio, obtenha-me de você, e meu doce Jesus, graça e força, para cumprir, sob a audiência, São José, meu amado protetor, Senhor, nessa circunstância, arcanjo São Miguel, isso aí, chama o céu inteiro, e eles estão torcendo para isso, você acha que lá nos céus, eles vão dizer o que é para você, o seu santo de devoção, né, ele vai dizer o que, continua, 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 não olha para trás, não, deixa eu voltar, para a minha oração anterior, e fala, pode ficar quieta aí, pode ficar quietinha aí, é aí mesmo, é aí mesmo, vai ofender Jesus, se não ficar, então, pede a ajuda do céu todo, né, e é assim, Arcanjo São Rafael, e tu, meu anjo da guarda, vim te assistir, me acompanhar, me dirigir, a minha mão, a fim de que eu possa escrever, só a verdade, seja tudo para a honra, e glória de Deus, e para mim, toda a confusão, toda a confusão, porque às vezes, você pode, mas eu não estou entendendo ainda, assim, eu não sei falar direito, eu sou confusa, mas seja tudo para a glória de Deus, né, ó santo esposo, quem diz que tudo tem que estar perfeito, na sua visão, você tem que estar compreendendo tudo, para começar, ninguém começa assim, né, ó santo esposo, venha em minha ajuda, ao considerar as muitas graças que fizeste a minha alma, sinto-me toda espantada, toda cheia de confusão e vergonha, ao me ver ainda tão má, então ela se sente má, por estar sentindo essas resistências dentro dela, né, diante do amor de Jesus, que tanto fez por ela, né, então você também se sente má, nossa, assim, minha alerdez, minha dificuldade em fazer as coisas para o Senhor, meu Deus, como eu sou travada, e tudo, né, e todo esse sentimento, se torna, é, elemento para ser consumido, sabe, se torna reparação, entendeu, é, se torna uma verdade, mas uma verdade que você não fica paralisado, nessa realidade sua, mas que você, apesar de tudo isso, aí você pula por cima disso, e faz a vontade de Deus, entendeu, é, deixando para sentir essas coisas, entendeu, até que depois vai sendo consumido isso, mas Jesus vai usando no início, vai usando tudo isso de reparação, tá, e, tudo isso se torna elemento, gente, é verdade, você está fazendo isso por todas as criaturas, todas as criaturas da face da terra, entendeu, que sentem essa vergonha, essa confusão, e, 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 por isso, muitas vezes não fazem, entendeu, então, e sem corresponder as tuas, sinto com vergonha, me ver tão mal, sem corresponder as tuas graças, mas, meu amável, doce Jesus, perdoa-me, 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 não te retires de mim, continua derramando em mim a tua graça, a fim de que possa fazer de mim o triunfo da tua misericórdia, amém, então é isso, Deus abençoe, Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, fia-te Jesus, eu confio em vós, Deus abençoe.